Quando o céu fica escuro e a vida diz não Quando tudo parece sem solução Escuta o tambor no seu coração Escuta o tambor Escuta o tambor Nosso tambor é ancestral Acima do bem e do mal Vai no coração, menino, é senhor Não aceita chicote Estrupa pra luta de morte É feito de sangue, suor e o tambor